Música Pita e a bola rola, conversa nosso jogo O dia a dia da liga, liga camisa 8 de futebol Quer dizer, a liga camisa 8 de futebol suíço Do futebol amador Hoje a gente é amigo do samba contra o time do Faternidade É isso rapaziada, se você chegou agora já assista o nosso canal do Youtube Já compartilha comigo, compartilha com a família Manda pra quem que você quiser É isso rapaziada, essa é a última rodada da linha camisa 8 Logo, logo, o time do amigo do samba já está classificado Já está classificado para a zona da mata E a gente está aqui no campo da Puel, na cidade de Londrina, Paraná A gente já vai confirmar os números do time do Fraternidade Logo lá a gente já vai confirmar, beleza? Mas rapaziada, o time do... O time do amigo do samba vem com o Ceará, o Jean, o Alencar, o Luiz, o Gustavo, o Capo Paulo Sérgio E o Paulo e o Everton no gol Esse é o time do amigo do samba Lá vem o Everton Lá vem o Luiz Luiz espera Tocou ali para o Alencar Tocou aqui atrás para o Luiz Deu o passo errado para o Jean Chegou ali o Felipe, deu o passo errado Felipe está ali no time do Fraternidade Levou que o Felipe foi um dos grandes jogadores do time do amigo do samba E agora está no time do Fraternidade O juiz de hoje é o Michael O Michael ali está de juiz de hoje Lá vai para o Sérgio Com o Paulão Lá vai para o Sérgio e mete bola para frente para ninguém Que ali, tranquilidade, o goleiro Chega ali, vai trocando o time do Fraternidade Chega ali o zagueiro Vai conversar aqui com o goleiro Chega, banha, o saco o Felipe Opa, deu o passar errado Lá vai o Alencar Dominou no peito Passou Não conseguiu ganhar Agora lá vem o tiro da Fraternidade Lá vem o Felipe Tocou do lado Vai levando o tiro do Alencar O tiro do Alencar O tiro do Alencar O tiro do Alencar Vai vira aqui lá do outro lado Vai vira ali, mete bola para frente O Ceará ali está ali, está brigando Tocou do lado Lá vem o giro do Fraternidade Tocou do lado Mete bola ali para frente A bola não saiu Lá vem Vai levando a bola Vai levando Esse menino é rápido Deixa eu ali para o Felipe Vai bater o time do goleiro O 7 é reserva O 7 é reserva Aqui é 6 6? Beleza Obrigado Esse artigo do Fraternidade Já está aqui escalado Com o Alberto com a 4 3, o Adilson 12, o Antônio 9, Bruno 9, Bruno 8, o Cristiano O Felipe 10 5, Gabriel 6, Marcos 7 e o 7, Rafael Vamos aqui Essa bola aqui é nossa Eu preciso de mais uma de vocês Eu acho que meu pai trouxe só mais uma Só uma hoje Lava, cruza, vento Lá vem para o Sérgio Com o Gustavo Gustavo Olha ali atrás do gol É Mede de bola Olha para a feira Passa errado Lá vem para lá Para cobrar a lateral Chega ali o Alecár Com Com o Luiz Lá vai Luiz Chega ali o Alecár Mede de bola Vai ali Duvidou o peito do Ceará Chega ali o número 5 O Gabriel Vai tocando o time do Fraternidade Chega ali o O goleiro O goleiro 12 Desce o Antônio Chega ali o do Goleiro 5 O Gabriel Mete bola ali para frente Cruzamento Bolal ali Para o Marco Agora lá vem Lá vem o Gé Lá vem o Gé Lá vem o Gé Vale a bola Vou bater Bola Gol Gol É do time do Ninho do Samba Jean Camisa número 8 Marcando o primeiro gol aqui Aqui no campo da Poel Na cidade de Londrina, Paraná 1 a 0 para o time do Ninho do Samba O Jean Ele ganhou Ele foi levando Levando no cantinho E abriu o placar 1 a 0 aqui no campo da Poel Lá vai o Capixão Ganhou bem O Gabriel Mete bola ali para frente Sobrou Lá vem o Gé Vai vendendo Juntou de qualquer jeito Bateu isso no palão O Capixão brigando ali Com a camisa do quadro O Alberto Metendo bola para frente Bola ali para o Gabriel Lá vai o Gabriel Ele tocou do lado Deixou para o Cé E espera Me tira Dali o Gustavo Lá vai o Alberto Mete bola ali para frente Aqui para o número 8 O Christopher Chega bem o Luiz Ganha bem o Luiz Só que ataca o Gustavo Lá vem o Luiz Bateu em cima Tocou para o Jean Lá vai o Jean O Jean Ih rapaz Perde a bola Vai com a cabeça Número 9 Bruno Chega ali o Felipe Lá vai o Felipe Caraca Com o Alecão Lá vai o Felipe Meteu Lá vai o Felipe Vendeu o goleiro Abertão Lá vai o Gabriel Para cobrar o lateral Chega ali o número 4 Do Alberto Lá vai o Alberto Tocou ali para o Gabriel Está tendo sua instrução Saiu o Ceará Aí entrou o Julião Está pedindo ali a bola O Michael Vai cobrar ali o lateral O Gabriel Vai cobrar ali o lateral o Gabriel Ei Brunão Ei Brunão Ei Brunão Rápido Tem que ser apto demais O Gabriel O Gabriel mandou ali para o Bruno Lá vai o Bruno Vem da Lula Lá vai o Bruno O Bruno vai levando Tocou ali a Pato Felipe Lá vai o Felipe Com o Alberto Lá vai o Alberto O Alberto vai levando Vai levando Ninguém para ele A vacada é só Tire de meta E de venda para o time Do Abinho do Samba Vai ser para a torcida Do Abinho do Samba Moura Veículos Vai lá no Moura Veículos Rapaziada Lá vai o Gustavo Metendo bola Para o Felipe Para o Julião Vai ficar ali com o goleiro A bola O Antônio e o Gabriel Antônio e o Gabriel Mandou para o Felipe Lá vai o Felipe Felipe vai levando Ali mesmo Batou o gol para fora Ele levou Levou Tava tudo aberto Ele meteu Dali mesmo Lá vai o Alberto Bolou ali para o Jean Deu errado Chega ali o Felipe Lá vai o Felipe Tocou ali Lá vai o Bruno Lá vai o Bruno Mete para o Viro Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Deveu o goleiro Alberto Lá vai o Gustavo Mete bola para frente Mas para ninguém Lá vai o Alberto Chega ali o Bruno Lá vai o Bruno Lá vai o Bruno Lá vai o Bruno Mete bola para frente Segue o jogo Ele está ali o Guilherme Ele está ali na frente Está o Michael Lá vai o Alberto Doberta Perde o peito Ali o zagueirão Lá vai o Gustavo Chega ali o Alecari Perdeu a bola Tira dali o palão O Duísa ali tá de zagueiro Lá vai o Antônio Lá vai o Antônio Mete bola ali pra frente Bola ali para Chega ali o Felipe Olha o Felipe tocou ali Para o bairro Opa É lateral Lateral Lá vai o Gruza Subiu o bicho Tira dali o palão Julião Lá vai o Jean Lá vai o Jean Lá vai o Tocou ali do lado Lá vai o Alecar Passou ali o Luiz Lá vai o Alecar Tocou ali para o Luiz O Jean Jean com o Gustavo Gustavo com o Alecar O Jean Lá vem o Julião Lá vem o Julião Bolou o bolo ali para o Alecar Correr Chegou ali O 8 ali Briga o Gris Eu só fui Ô louco cara A Marcada é só Tire de meta Vai cobrar ali O Tire de meta O Antônio Mete bola ali Para frente Bolou ali Brigando ali O Michael Chega ali O Michael toca para trás Para o Bruno Virou para o Felipe Virou para o Felipe Viu para o Tocouco Viu para o Tocouco É do time do Fraternidade Camisa número 4 Alberto É do time do Fraternidade Marcando o primeiro gol do time do Fraternidade E faltou o jogo aqui no campo do Apoel Lá vai o Tocouco Sobe bem de cabeça ali Gustavo Sobe bem de cabeça Lá vem o Michael Virou e bateu O gol para fora É isso rapaziada Vocês que estão No nosso canal do YouTube Ativando o sininho Não se esqueçam De seguir eu lá no Instagram Que é Arroba Rio até que é De 1910 Lá vai o Licar Perdeu A bola para o Bruno Lá vai o Michael Lá vai o Michael Segura o goleiro Everton Opa Parou Parou Opa 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 Logo Vou fazer gol Vou fazer gol Vai te colar Que ver Lá vai caprichar Para cobrar ali A gente bola Para frente ali Para o Julião Lá vem cheia Bola Para o Julião Correr Chega ali O camisa 3 O Edão Wilson Vai salto aqui Ali atrás com o Alberto, mete bola para o Gabriel e deu um passo errado. Lá vem Jean. Chegou, vem Capixá para tentar brigar, mas lateral de novo. Lateral para o time, vai vir o Gustavo, vai Capixá e vai estar aqui com o Gustavo. Capixá deu um passo errado, tirando ali, de novo o Adilson. Lá vai Capixá, bolou ali para o Lee, deixou ali para o Jean. Vai deixar para o Alecá. Toma o Alecá, mete bola ali para frente, tentando brigar ali, não dá muito sério. Vai do Luiz ou do Juliano para brigar a bola. Vai o Tânio. Chega ali do Christopher. Felipe, lá vem o Christopher. Lá vem o Bruno. Lá vai o Bruno, chega ali o Felipe. Chega ali o Christopher, Felipe. Felipe, perdeu o passo errado. Só o tiro de meta. Lá vai o Everton para cobrir o tiro de meta. O Everton mete bola ali para frente. Chega ali o Aldirson com o Julião. Tira ali o Gustavo. Julião caiu. Lá vem o Gustavo. Bolou aqui para o Julião. Julião espera. Vai começar a catraca o Gustavo. Vai começar a catraca o Everton. Mete bola para frente. Segura, goleiro. Antônio. Virão ali para o... Lá vai o Gabriel. Lá vai o Jean. O Jean ganhou. O Jean vai levando. Bateu para o gol para fora. Lá vai o Antônio para comprar. Só o tiro de meta. Lá vai o Antônio. Deixa eu passar. Opa. E estava a cada falta. E foi falta mesmo. O Paulão segurou o Maicon. O Jean está marcando. É falta aí, hein. Ei, Paulão. Já deu, Paulão? Não, não. Resolve nos deu, Paulão. É falta para o tiro do Fraternidade. Tem o Felipe para cobrar a falta. É o Felipe mesmo. Foi para o tempo. Gol! Gol! É do time do Fraternidade. Felipe! Camisa número 10. Virando o jogo aqui no Campo da Poel. 2 para Fraternidade. 1 para vir no samba. Chega ali o Bruno. Vira o jogo ali para o Gabriel. Já teve sucessão. Entrou. Saiu a Leca. Entrou o Guilherme. Lá vai o Bruno. Lá, louco, meu! Mais um! Gol! Gol! É do time do Fraternidade. Bruno! Camisa número 9. Marcando o terceiro gol desse primeiro tempo. 3 para Fraternidade. 1 para o amigo samba. 3 a 1. O time da Fraternidade vira o jogo aqui no Campo da Poel. Pedindo bola. Lá vai o Bruno para cobrar o lateral. O homem do terceiro gol. Lá vai entrando. Vira ali para o Adilson. Tocou ali para o Gabriel. Para o Brigado, ali o Capixaba. Bolão ali para o Marcos. E dali de novo no Palão. Bolão para o dentro do Milagreão. E o Palão vai entrar! Vai entrar! Gol! É do time do Amigo Samba. Marcando o segundo gol. Jean é o nome dele. 2 para o Amigo Samba. 3 para a Fraternidade. O time do Amigo Samba conseguiu embarcar o segundo gol. O Jean foi indo para cima. Ele levantou pelo gol. Ele notou que já estava saindo do gol. Aí ele só meteu a bola no cantinho. 2. Agora a Mulsamba tem 2. Agora a Fraternidade tem 3. E vai ter substituição. Entrando ali o Lantan com a camisa 16. Saiu o Luiz. É falta a partida do Fraternidade. Tem o Felipe. Lá vai o Felipe. Bate em cima do Jean. Vai conversar com o Jean. Passa e pede. Opa! Aí eu vi. Escutei o barulho, hein? Alguém fez falta em cima do Jean. Lá é lá. Lá na frente, pô. Lá vai o Paulão para cobrar ali a falta. Lá vai o Paulão. Meteu o grusamento. Passou. Segura o goleiro, Antônio. Mete bola ali para a frente. Bolão ali para o Michael. Lá vai. Lá vai o Michael. Vai levando. Vai levando a bola. Dona Patrícia. Lá vai o Gustavo. Desculpa ali o Paulo com o Alberto. Outra vez lateral. Lateral para... Lá vai o Gabriel. Com o Adilson. Lá vai o Adilson. O Adilson espera. Bom ali para o Antônio. Bom ali para o Bruno. Lá vai o Bruno. Mulher preguiça do caralho. Medirinha brinca ali. Ih, rapaz. Lá vem o Bruno. Vai levando. Segue o Jogo. Lá vem o Guilherme. Lá vai o Guilherme. Vem o passeado. Lá vem o Gabriel. Pega o Capixaba. Lá vai o Guilherme. Você organiza, Paulo. Guilherme tocou ali para o Jean. Você organiza. Lá vai para o Capixaba. Capixaba brinca. Vem o passeado. Lá vai o Gabriel. Chega ali o Felipe. Brigando ali o Guilherme. Bolão, bolão. Lá vem. Lá vem o Alberto. Não tem que tomar para trás. Gustavo tirou dali. Daqui a pouquinho vai ter a substituição. Lá vai o Gabriel para cobrar o escanteio. Ruzamedo. Toca a cabeça. Passou. Patamos. De primeiro, Bruno. Só que a bola foi para fora. É só atirar de meta. É isso aí. Lá vai. Saiu Capixaba. Entrou o Ruiz. Lá vai o Bruno. Vai começar com o Antônio. Não tem ninguém, Guilherme. Bolão. Mete bola para o Feijotão. Sabia a cabeça. E voa para trás. O Luco meteu um japeuzinho ali. Segue o jogo. Segue o jogo. Lá vai o Guilherme. Deu errado. Chega ali o Guilherme. Vai tentar resolver. E o Guilherme jogou para fora. Não sabe onde correr. Jogou para fora. Agora. Lateral. Lá vai, Gabriel. Cruza bem. Sobe bem a cabeça, Guilherme. Lá, vim, já. Lá vai o Jean. Lá vai o Jean. Vai levando. Lá vai o Jean. Lá vai o Jean. Daí, meu. Bata o Z. Fala para o Guilherme. Lugou para o Natal. Desceu para o Leão. Ganha o penho ao Nilson. Lá vai o Adilson. Ganha o penho ao Natal. E joga a bola para fora. É nossa, Mike. É lateral para o tiro do amigo do... Sai do lado, Julião. Do tiro do Amilson. Lá vem o Gustavo com o Natal. O Natal quase perdeu a bola. Mas já perdeu a bola. Lá vai o Alberto. Lá vai o Alberto. Ganhou o penho. O Natal jogou a bola para fora. Lateral. Saiu o Jean. Entrou o Alecari agora. Lá vai o Alecari. Bolão, Bolão, Bolão. Lá vai o Natal. Lá vai o Natal. Ganhei. Sim, Maria. Demorou muito. Lá vai o Adilson. O Alecari mandou o Natal correr como se fosse o Flash. Mas ele não foi o Flash. Lá vai o Otano. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Voltou. A gente vai lá frente. Bolão ali para... Tirando a lead de novo, Bolão. O Michael está lead. Vem, 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 descansar. Você está falando de tiro do Fratelli Norte? Lá vai o Felipe para cobrar o escanteio. Chega ali o Gabriel. Felipe. Foi jogado o escanteio curto. Lá vai o Alberto. Lá vai o Alberto. Gol. É... Doitinho do Fraternidade. E Alberto. Marcando o quarto gol. Quatro para o time da Fraternidade. Dois para o amigo do samba. Lá vem o Julião. Com o Guilherme. Lá vem o Paulão. Chega ali o Gustavo. O Gustavo mete bola para o Felipe. Depois o Julião. Bola para o Guilherme. Deu o passo errado. O título do Fraternidade começa. Lá vai o Bruno. Lá vai o Bruno. Mete bola e para a frente. Para a frente ali para o Michael. Lá vai o Michael. O Michael espera. Chega ali o Gabriel. Lá vai o Gabriel. Vai virar aqui do outro lado para o Bruno. Lá vai o Felipe. Vem de bola para a frente. Deu o passeado. Guilherme. Vai Julião. Vai Julião. Vai Julião. Lá vai o Natan. Deitando meter o cruzamento. Qualquer jeito. Mas não deu muito certo. Lá vai o Guilherme. Vem de bola para a frente. Não sabe onde vai. Olha o Guilherme. Chega ali o Julião. Natan. Deixa o palco no Guilherme. Luiz. Para trás. Guilherme. Não bateu com o gol. Tira dali. Tira o Vato Fraternidade. Já vem o Gustavo. Tentando jogar ali. Lá vai o Natan. Com o Guilherme. Com o Guilherme. Deu errado. Chega ali. O Guilherme fez a foto em cima do Christopher. Lá vai o Bruno. Mete bola para a frente ali para o Baico. Lá vai o Baico. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos aí. Lá vai o Guilherme. Vai começar ali com o Luiz. Luiz deixou para o Paulão. Lá vai o Paulão. Lá vai o Paulão. Tocou ali para o Guilherme. Lá vai o Guilherme. Perdeu a bola. Tira dali qualquer jeito o Alberto. Pega a bola. Lerga a cabeça. Lá vai o Paulão. Mete bola para o Paulão. Lá vai o Guilherme. Então está ali mesmo. O Baico devolou para fora. Quase que o Guilherme saiu um golaço dali. Só que a bola foi para fora. Lá vem o Guilherme. Com o Christopher. Lá vai o Christopher. Deu o passe errado. Olha o Lecai. Deu o passe errado. Chega ali o Felipe. Vai começar aqui atrás com o Alberto. Lá vem o Bruno não. Felipe com o Gustavo. Lá vai o Gustavo. Lá vai o Gustavo. Lá vem o Guilherme. Lá vai o Guilherme. Guilherme espera. Virou. Tocou para o Julião. Lá vai o Julião. Deixou para o Luiz. Vai começar aqui com o Alecár. Tocou. Deu o passe errado. Agora o Divo do Faternidade. Bruno tenta voltar aqui para o Alberto. Não vai muito certo. Lá vem o Alecár com o Natan. Lateral para o Faternidade. Não. Chega ali o Christopher. Jô, jô. Jô, Jô. Jô, Jô. Jô, Jô. Jô, Jô. Jô, 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 Jô. Gabriel mete bola ali para a Fé. Ele parou. Bateu o gol para fora. O time é onde, Natan? Davi. Everton com o Gustavo Ruiz. Tocou para o Natan. Lá vai o Natan. Dali mesmo. Bateu o gol para fora. No Guilherme. Era do Guilherme essa. Dali mesmo, Natan. Viteu o Dali. Essa era do Guilherme, ele parou, ficou sozinho. Lá vai o Antan, para cobrar só o tiro de meta. Esse é para ser o ensinador. Do tiro da Bíblia Silva. Vem para nós, as costas. É, fiz o mais. Lá vai, não fiz o mais. Lá vai o Gabriel, tenta mandar para frente. Tirando ali o Guilherme. O Guilherme, ele briga. Vixe, mas escorregou. Aqui ganhou o Gabriel. Fogou para trás. Para o Michael. O Michael fica perdido, para onde vai? Vira, vira, vira. Vai o Michael, lá vai o Bairro. Chega ali o Juliano, para tentar ganhar a foda. Opa, é falta. Vai ser a foda lá do outro lado. Guilherme, 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 vai você na barreira e traz o... Guilherme, vai você e traz o Alencar. Vai, vai sair. Gol. Lá vai. É o Balber, ele deixou o Felipe bater. E bateu em cima do Alencar. E fim do primeiro tempo essa rapaziada. Fim do primeiro tempo. Quatro para o time do Fraternidade. Dois para a Mio Sama. É essa rapaziada. Rápido de volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu to de volta aqui no Campo da Poel Ah, repita aí, a bola rola Com esse é o segundo tempo Quarta para o time da paternidade Dois para o amigo do Samba Esse rapaziada, se você chegou agora Já se inscreve no canal do Youtube Já se inscreve no canal do Youtube Compartilhe comigo, compartilhe com a família Manda pra quem você quiser E se inscreve no canal do Youtube Já ativa o sininho Já deixa aquele likezão pra ajudar Já segue eu no Instagram Que é a roupa de 1910 Estamos aqui Vamos aqui do Campo da Poel Na cidade de Londrina, Paraná É ali a camisa 8 A última rodada A última rodada Já é a última Da última rodada Da linha Da linha Da linha Camisa 8 É a linha Camisa 8 Da linha Camisa 8 De futebol De futebol suíço Essa aqui está esrolada Você é filho de carreira Você doou a bola para alguém? Da parceria O Bruno O Alberto Ah não, acho que o segundo gol Acho que foi do Felipe Ou do Alberto Bom, por enquanto é só esse Acho que o Felipe não vai dar mais não Felipe, um dos grandes jogadores Um foi dos grandes jogadores do time do Amigo do Samba Você está vendo ele que não está sentindo dor Entrou a camisa número 7 O Rafael no lugar dele Vai cobrar ali O Antônio Lá vai o Antônio Mete bola ali Para frente Bolão Brigando ali O Maico Chega ali o Nathan Lá vai o Maico O Maico vai levando Chega ali o Paulo Para pular Segue o jogo Lá vai o Nathan Tocou ali para o Jean Com o Guilherme Lá vai o Guilherme Vira o jogo Para o Luiz Chega ali o Jean Lá vai o Jean Já vai brigando Mete bola para frente Olha para o Julião Vai sair aqui atrás Com o Luiz Chega bem o Rafa Só que está marcado lateral Lateral para o Jean Lá vai o Luiz Guilherme Luiz Luiz com o Julião Lá vai o Julião Vitor da vira Pula o topo para trás Deixa para o Jean Vai dar bola para fora De primeira O Jean Vai bater para o gol Vai para fora Por enquanto é só Tire de meta Lá vai o Gabriel Mete bola ali para o Rafa Ganha bem o Natan Ganha bem o Natan Opa E a foto O Natan Ele ganhou do Gabriel Só que aí Depois ele fez a falta Em cima o Gabriel E o Maicon marcou Já vai rapidinho Já vai rapidinho Ajudicou com o Antônio Antônio Mete bola para frente Ali para o Maicon Não é que acontece Tire de meta Lá vai o Silvinho O Silvinho Mandou para Gustavo Para o Luiz Luiz com o Guilherme Tentou voltar Deu passo errado Julião Brunão Lá vem o Julião Julião Espera Julião Rede bola Vai feita para ali Para o Jean Julião Vai com o meu Travê lateral Jean Julião Lá vai o Julião Ali para o Luiz Vai voltar ali atrás Com o Julião Tenta virar Não deu muito certo Agora o Gil Fraternidade Volta Lá vai Lá vai o Maicon Tocou aqui para trás Para o Rafael Lá vai o Rafael Tocou aqui para o Maicon O Bel vai começar aqui atrás Gabriel Vem, vem, porra Vem Vem, sai daí, ué Vem, corre Lá vai o Alberto Vai começar aqui atrás Com o goleiro Antônio Lá vai o Antônio Vem de mão na frente O Luiz O Pagustá fez a falta Em cima do Maicon Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos Lá vai o Alberto Ganhou bem o Guilherme Lá vai o Guilherme Uma briga ali Com o Alberto Lá vai o Alberto E o Sabão de vai O Alberto sabe onde vai Está tudo perdido Ganhou bem o Guilherme É o lateral para o Abinho do Samba Rápido, 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 rápido Lá vai o Luiz Luiz foi fazer com o Zabinho Só me te ajudando ali Voltou para o Gustavo Tem mão para o Guilherme Julião Gol Gol É do time do Abinho do Samba Julião Com a visão do número 9 Marcando o terceiro gol Aqui no campo Aqui no campo Aqui no campo da Poel Acelera, acelera Acelera, acelera Lá vai o Natan com o Guilherme Lá vai o Guilherme com o Gela Passa a tirada ali Qualquer jeito Roberto Quando o jogo está 4-3 Palão com o Silvinho Silvinho com o Julião Lá vai o Julião Vira o jogo para o Silvinho Colão Com o gol Bolão Opa A bola não saiu Lá vai o Pula com o Guilherme Lá vai o Pula com o Guilherme Lá vai o Guilherme Bola para frente Para o Luiz Tira o Dario Com o Gabriel Tira qualquer jeito Metendo meu Pula no Boi Lá vai o Silvinho Bola para frente Para ninguém O Ricardo é só Tira de meta Lá vai entrando Com o Gabriel Acompanha ele Acompanha lá doutor Lembra que Depois que rapaziada Os dois times O time do Fraternian Está em penúltimo Está em penúltimo colocado E o Ambil Samba Também está em penúltimo colocado Na Zona da Prata Os dois estão na Zona Prata E o Fraternidade de perder Está fora da Zona da Prata Se ganhar Continua na Zona Prata Por isso Essas são as informações da Liga Camisão Se você quer ver Tudo que rola na Liga Camisão É só acessar a página dele Que é www Liga Camisão do Ponto Net E também tem o aplicativo Baixa o aplicativo E-Foot Lá vai lá no Baixa o aplicativo E-Foot Lá vai o Rafael Volta ali Lá vai o Rafael Chega ali o dia sete Depois tocou ali para o Rava Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel το Lá vai o Gabriel Lá vai o Fl 对 Lá vai o Le人 O Zup Lá vai o exterior Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Lá vai o Gabriel Tocou ali para o Julião Lá vai o Julião Lá vai o Julião Julião espera Bolou para o Gustavo Lá vai o Gustavo Lá vai o Gustavo Chega ali o deicias Uau o Dilson, lateral pontinha para o Gustavo, vai comparar ali o lateral, lá vai o Guilherme, cruzou para o Guilherme, mas que beleza hein, era para o Luiz lá, só que ele jogou muita força, cruzamento, bom ali para o 17, 17 eu não sei quem é, Vira o jogo ali, Gabriel com o Aldilson, campeão, até tentam voltar para o Guilherme, deu muito certo, vai vir o Aldilson, vai tocar ali para o Michael, vai o Michael, vai vir o Gabriel, não adianta ir lá, ô Júlio, aqui Júlio, aqui ó, você está levando os caras para lá, fica aqui ó, Vem o Camisador, Bruno, mete bola, vem o Favela, vem o Bruno, vai rolando, toca do lado, cruzamento, passou, jogou ali, polão! Não esquece lá, pô! Aqui no banco de Encerva está todo muito louco, está meio confuso, o Gabriel chega ali, vai ver o Guilherme, Pela Véu se vir, mete bola para frente, colocou ali do lado, ganhou pelo Guilherme, lá vai o Guilherme, lá vai o Guilherme, lá vai o Guilherme, Aí o goleiro botou, fez uma boa, fez Julio com o Guilherme, e o Guilherme está batendo, gol! Gol! É do time do amigo do Samba! Vai! Marcando, o Jean fez dois gols, o Julio fez mais um, aí depois foi a vez do Guilherme passar o jogo! 4 para a Fraternidade, 4 para o amigo do Samba! Que jogasse, estamos no campo aqui na Puel! 9 Luiz! Bola ali para o Jean, tem que voltar! Chega, bola para frente! Agora fez o senhor da Fraternidade jogar! 91, tocou ali, bola para o Rafael! Chega ali, o Alberto! Opa! A marcada é falta aí! Ih, parece que a falta vai ser ali atrás! Conversando ali com o juiz do Michael! Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, hein? Jogou, hein? Não! É o... É, isso! É falta para o tiro do Fraternidade! 17! Tem o 17 para bater, que eu não sei o nome! Estava de calça, Julio! Estava de calça! Olha o Gilson! Olha o 17 que eu viro! Tira o treinador! Era treinador antes, agora é o jogador! O gol ali do lado! Vamos, Gabriel! Passa aí para trás! Tem o gol ali, o Silvinho! O Silvinho tirou de qualquer jeito ali! Quase saiu o gol! Ih, vai ter subição... Subição! Vai ter subição daqui a pouquinho! Olha lá, alcançado, lá! Olha o alcançado, lá! Lá vai ainda, vai levando! O Chigo chega bem, o Gil! Vai cobrar ali os canteiros abertos! Tio do Daniel Luiz! Lá vem, lá vem o Ceará! Lá vem o Ceará! Tem o padeirado! Olha o Nilson! Vou limpar o Rafa! Lá vai o Rafa! O gol do lado! Chegou hoje! Chutando de qualquer jeito! Bola para o Almovis! Vai pegar! Jogou para fora! Vai marcar no lateral! Lá vem o Silvinho! Bolou aqui para o Natan! Olha o Jean! Olha o Jean! Natan com o Jean! Lá vem o Jean! Lá vem o Jean! Lá vem o Jean! Lá vem o Jean! Vai levando! Vai levando! Chegou! Chegando o Gabriel! Anil! Vai levar! Está combrado ali o escanteio! Está tendo substituição! Saiu Natan e troca a chaba! Lá vai o Guilherme! Usabeto! Para ninguém! Vai 17! Tocou ali para o Rafa! Chega ali o Rafa O Rafa toca do lado Sai aqui atrás com 17 Ganhou Obrigado ali o Paulo Lá vem Gabriel Lá vem Gabriel Lá vem Gabriel Vai no mão com o Gabriel Com o Guilherme Falou Pra trás Toca do lado Pode voar Vai entrar Ih foi gol Foi gol Ah não É só tiro de vento Rapaziada Não foi gol Não foi gol É só tiro de vento Foi gol aí Falou aí Silvinho Silvinho Bete bola Vai ver Tira de qualquer jeito Só Ih rapaz Silvinho Sentiu Entrou O Gustavo Tá sentindo dor Ixi Eu acho que não vai aguentar Amanhã não Ou amanhã Sei lá Cobralinho A falta O Tito da Fraternidade Chega ali o Rafael Chega ali o Rafael Rafael com o Ceará Deu aquela pelaradinha Rodou do lado Opa Fala Olha isso aí Olha aí Carne Essa bola Olha aí Essa bola Olha aí Pode dar a conversar Gente Torceu Arriba no buraco Lá Bota Bota Quase machuquina Que isso Vai Arriba O Bota Concredendo O Silvio tá ali, tá ali, vai pra lá, meu, vai pra lá, meu. O Silvio tá falando ele no gol. O gol ali do lado, o Gabriel, lá vai o Gabriel. Ganhou bem, capixava. Vai começar ali atrás. E pode descer, capixava depois errado. Vai, 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 vai. Mas que beleza, hein. O gol, o gol segurou o gol e deixou ela sair. E beleza, hein. Brigando ali o Gabriel com o Jean. Opa, e o Jean fez a falta em cima do Michael. É falta para o time do Praternidade. É isso, rapaziada, amanhã de manhã, você não pode perder. Tem amigo, é o time da refrigeração, capixava, contra o time da família Lunait. Amanhã você não pode perder, hein. Amanhã de manhã, amanhã de manhã. Lá vai o Alberto com o Aldiz. Vira ali para o Rafa. Rusamento para trás. Vira o Jean lá do outro lado. Lá vai, vale a mão. Pouba de pulo. Gol. É do time da Fraternidade. Foi um caminho a 17. Treinador agora virou jogador e meteu na rede. O treinador do time fez o gol. 5 a 4 agora. O time da Fraternidade virou de novo aqui. Aqui no campo da Puel. Fraternidade continua vivo no campeonato. Lá vem o Jean. Bolou ali para o Capixaba. Lá vem o Jean. O Jean. Ganhou bem. Ganhou. Ganhou. O Alberto. Tocou ali para o Gabriel. Salve o Gabriel. Tocou ali. Vira o Jean lá do outro lado. O Michael mete bola ali para o Bruno. Vai perder a bola. Lá vai o Bruno. Virou aqui na dona lá para o Alberto. Salve o Alberto. Bate o gol para o Fofo. De primeira. Lá vem o Silvinho. Com o Guilherme. Silvinho. Quase deu o passo errado. O Guilherme vira o jogo lá para o Natan. Natan. Vem de bola. Fé. Tira dali qualquer jeito. Tira dali o Palão. Brigada ali. Lá vem o 17. Estou aqui atrás. Com o Alberto. Meteu ali para o Michael. Lá vai o Michael. Vai levando o Togo para trás. Quase. É quase isso aí. O gol. O Natan já está pedindo para sair. Passou, Guilherme. Passou, Guilherme. Entrou o Julião agora. Saiu o Guilherme. Agora o Guilherme. Tirando ali de qualquer jeito. Vai o Gabriel. Com o Alberto. 17. E ganhou o Ben Gustavo. Vai começar ali atrás. Com o goleiro. O Antônio. Mandou aqui para o Aldilson. Deu para o Ceará. Ganhou bem o Palão. Lá vai o Gabriel. E toca do lado. Lá vem o Gabriel. Esperou. Tocou do lado. Metendo ali. Beba o Palão para fora. Vai cobrar ali. O cara do lado. Mandou ali para o Gabriel. Chega ali o Bruno. Mandou ali para o treinador. Ele passou. Gabriel, bolou ali para o Rafa. Lá vai o Rafa. Para trás. Deu para o Ceará. Lá vem o Guilherme. De bola para frente. Chega, chega no meio o Bruno. Lá vem o Julião. Ei, ei, mas não tem para nós. Lá vem que vai fechar. Vixe, maria. Está tudo brincando. O Guilherme sai com a cara com o Julião. Opa! E tem falta aí. Está boa. Dona na maca de 20 minutos do segundo tempo. Nossa, o patrocínio dele. Não me chama. É a Fisa, vai lá na Fisa, vai lá na Fisa, vai lá na Fisa. Lá vai, Paulo. Lá vai, Paulo. Lá vem o Turo do Linho, o Aguilson. Lá vem o Guilherme. Lá vai o Guilherme. Vai começar aqui atrás com o Palão. Lá vem o Guilherme. Lá vem o Guilherme com o Paulão. Vai cobrar ali o lateral. Lá vai o Paulão. Cruz da Vendo. Vamos, Ceará. Lá vai, Ceará. Deixa o gol lá para o Cabincha. Chegou chegando, 37. Tira, tira, tira. Tira, tira, vai no gol. O Nítico está tocando o gol, meu. Vai cobrar ali o lateral, o Gabriel. Lá vai o Gabriel. Metiu ali para frente, ali para o Rafa. Lá vai o Rafa. Vai começar. Ah, não. Não consigo. Lá vai o Alberto com o Gabriel. Lá vai o Gabriel. Lá vai o Gabriel. Bateu em cima do Guilherme. Lá vem o Gustavo. Lá vai o Guilherme. Chegando ali é o Gustavo. É o Gustavo. Gustavo, 17. É o que fez o gol. Lá vai o Guilherme. Chega ali o Jean. O Jean tem a torre de dois gols. Opa, soltou o bracinho. Soltou o bracinho. Eu vi o barulho. Mas eu vi o tapa. Marcado, falta aí, hein. Lá vai o Jean com o Guilherme. Rigi perdeu a bola para o Alberto. Opa, agora falta. Alberto que queria. Agora o Marco está dando o cartão amarelo para o Guilherme. Lá vai o Alberto. Não o Gabriel. 22 minutos. Lá vai o Alberto. Passa errado. Agora vem o time da missão. Chega ali o Gabriel. Ganhou bem o Gabriel. Lá vai o Alberto. O Alberto espera. O gol ali para o Bruno. Vem chegando, Paulo. Vai comprar ali o lateral. O Gabriel. O Gabriel. O gol ali para o Bruno. Batendo atrás. O Pedro. Vai buscar. O Gabriel. O Michael conseguiu. Fazer gol. Bateve desvio. Marcado. Escanteio. Escanteio para o Tibi. O Bruno. Zabedo. Toda mesa para fora. Lá vai o Sivinho, tira bem, tira o Daniel Abdilson, golou, bota, mas que beleza, hein Michael, foi bater pro gol e quase furou, levei o Sivinho, com o Palão, o Palão espera, o Palão espera, o Palão espera, Gustavo, Palão, Palão, do golinho para o Gustavo, bate bola pra frente, subiu bem de cabeça o Nilson, Gabriel, a Nilson, lá vai o Nilson com o Otanho, lá vai o goleiro Otanho, bate bola pra frente. Saiu o Ceará, entrou o Otanho, acabou de ver aí, o Bruno vira o jogo lá para o UOL. Olha o Michael, lá vai o Michael, o Michael curtindo a bola, lá vai o Michael, o Michael espera, tirando ali, tirando ali o Gustavo, tá ali reclamando, lá vai o Gustavo, chega ali o Capixaba, deixa eu pro Gustavo, o Vixe Maria. Opa, ah não, é o Julhão, o Julhão, não é o Capixaba, não, o Capixaba tá aqui desse lado. É falta. Acabou ali a falta, lá vai o Palão, pra fazer a área, lá vai o Palão, cruza mesmo, tira ali o Otanho, lá vai o Palão, cruza mesmo, passou, lá vem o Gabriel com o Capixaba, opa, quase que o Gabriel, quase deiteu o gol contra ali. Getão, nas cinco, vai com o Gabriel lateral. Aí você tá vendo aí o Capixaba, é o patrocinão do refrigeração, Capixaba, lá no Capixaba. Não vai cruzar, viu, não tô de cabeça, tá fora, quase. O Guilherme mandou o Palão, tá abacado, é esse que eu tenho. Esse que eu tenho, putinho, não viu, só vai. Lava o Jean, cruzamento, sobe de cabeça, passou, ó, tá. O Mago, então ele derrubou. É lateral. Acabou ali o lateral, o Gabriel, mandou para o Alberto. Vai o Bruno com o Gabriel, lá vai o Gabriel, passou o Rafa, bolou para o Rafa. Lava o Rafa, pra trás. Lava o Capixaba, o Paulo vai de bola pra ver, saber que é melhor o dia, o som. Lá vai, Natan. Natan, brigando ali. Amarcado, lateral. Precisando de bola, cadê a bola? Lá vai, Gustavo com o Jean, chega ali o Natan, Natan espera. Opa! Amarcado, escanteio. E é isso que eu me sinto, porque é. Precisa de um gol pra empatar o jogo. Lá vai, Grusavio e Julián, segura a goleiratória. O Otão, o Otônio mete bola pra frente. Lá vem o Gustavo. Mete bola pra frente. Tira dali o Aldilson. Capixaba, deu o passe errado. Chega ali o Natan. Brinhanino, Capixaba. Chega ali o Rafa. O Rafa continua com a bola. Lá vai o Rafa. Lá vai o Rafa. Campeão com o Gustavo. Lá vem o Rafa. Virou do outro lado. Passou. Lá vem o Aldilson. Lá vai o Aldilson. Deu o passe errado. Botou o gol pra fora. 28 minutos. Faltam dois minutos pra acabar o segundo tempo. Faltam pra fraternidade. Quer dizer, cinco pra fraternidade. De quatro, Fabinho do Samba. Estamos tendo um baita jogo. Nessa última rodada, os dois títulos já estão classificados para a Zona Prata. Agora a base está precisando de bola. É o Natan. Só que eles vêm. Vai começar ali o tiro de meta. Lá vai o Silvinho. Bolou para o Natan. Opa! Cadê o cartão, hein? Falta o cartão. É... Falta a partida vindo o Samba. Nada mais. Nada mais. Nada. Nada. Eita, amor. O Maio está pedindo mais quatro minutos. É falta para o time do Samba. É falta para o time do Samba. Tem o Jean. Tem o Julião. Lá vai o Jean. Vai para o Terno. 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 Tem o Terno. Obrigado, Lili. Sabe vem de cabeça, Bruno. Só vem o Gustavo. Tocou do lado. Paulo Guilherme. Deu passeada. Agora fez de novo a Terno tentar jogar. Agora fez de novo a Terno tentar jogar. Gustavo, cruza a medo. Tchau, está ali de novo o Rafael. Salve, Gabriel. Bete e pula o Fefei para o Maicon. Salve, Maicon. Opa! Opa! Desculpa, rapaziada. Ficou ruim, mas agora já consertei aqui. O Gustavo segurou o Maicon. E também é falta. Vai lá, pode sair. Vai lá, André. Vai lá. Vem para lá, não vem da água lá. Davi, deixa aí, filho. Já mexeu na bola. Estava lá no ovo. Vai. Já mexeu na bola. Vai, vai, já mexeu na bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que... Agora está pedindo para seguir. É, falta direto. Vai o 17. Ah, deu o goleiro servido. Sobe, vem cabeça, Gustavo. Gabriel, dali mesmo. Puta, fora. 31 minutos. Já, já vai acabar o jogo. Gabriel, Guilherme. Balão. Chegou, chegando. É lateral de novo. Para frente. Lá vai o Guilherme. Mete bola para frente o Guilherme. Bolão. Segura. O goleiro é Newton. Volta, Leitão. Volta, Leitão. Vira o jogo lá do outro lado. O Maicon vira o jogo para o Gabriel. Lá vai, Gabriel. Por um cruzamento. Ah, porra. É outra bola. Marcando o sorte de meta. Lá vai o Silvinho. Julião. Goleiro o Silvinho. Silvinho mete bola para frente. Natan. Bola para o Guilherme. Ah, perdeu bola. Vamos, Rafael. O gol ali do lado. Agora vem o time da fraternidade jogar. Toga para o treinador. Pateu, gol. Gol. É do time da fraternidade. Amiga, 17. Marcando o sexto gol. Seis para a fraternidade. Quatro para o amigo do samba. Lá vai o Jean. Bolou o Waldir. O Waldir só tirou. Qualquer jeito. Chava. Jean. Lá vai o Jean. Brigando ali o Waldir. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Empurrou. Empurrou duas vezes o Waldir. Dez a quatro. A cobraria falta. O Jean está vendo de um Ceará. É isso aí, rapaziada. Como o Michael prometeu. Seis para o Jesus. Para a fraternidade. Quatro. Quatro para o samba. Dois gols. Foi do Jean. Um gol foi do Julião. E o gol foi do Guilherme. Então é isso, rapaziada. O time da fraternidade que fez os gols. Foi o Felipe. Foi o 17. O Michael. E o Alberto. Então é isso. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Compartilhe com a família. Manda o cara que você quiser. Muito obrigado a vocês. Obrigado com esse seu carinho. Até a próxima. Falou e tchau.